Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista. Agora, para falar da loja Zener, está mais uma operação extremamente descontada, operação de varejo de moda com algumas expansões para casa, com a Kamikato e operação financeira com a Realize. O trimestre, novamente positivo, está ainda afetado pela operação da financeira, que está rendendo menos, não está mais negativa, não está mais drenando caixa, mas está rendendo bem menos do que poderia, está em momento mais positivo, não que seja uma escolha. Mudanças no modelo de distribuição e abastecimento com o novo centro de distribuição continuam tendo efeito negativo no curto prazo. Segundo semestre de 2004, de acordo com a gestão, começa a virar para o neutro e ajudar a operação e do quarto trimestre para frente, a gente tem da normalidade passando a beneficiar essa mudança na dinâmica do centro de distribuição. Nada que afete o alinhamento da tese de forma negativa. É só uma questão de, no curto prazo, um pouco de pressão para ter uma melhoria no longo. Com relação ao desastre no Rio Grande do Sul, a questão das enchentes e desastre humanitário, a operação aqui tem 4%, tinha 4% das lojas fechadas no total, no pior momento, hoje está com 2%, o impacto é mais no fluxo das lojas, as pessoas são preocupadas com outras questões, podendo pressionar as vendas, não tem CD, não tem centro de distribuição na região, então não tem problema com relação à centro de distribuição, mas o movimento de centro de distribuição para as lojas tem algum atraso ali em casos pontuais por causa de ter que tomar, por dificuldade de chegada, ter que tomar rota diferente com mais tempo e por aí vai. Nada que seja, de fato, para a operação estruturalmente problemático. Estrutura acionada na tela, operação rodando como corporation, como já é comentado há algum tempo. Na sequência, a gente passa para o preço desde a última análise, está lá na tela alguma queda no período, nada que propriamente chama atenção no que tange de movimento de análise para análise, chama atenção a precificação sem absolutamente nenhum sentido, aproximadamente 41% abaixo do pior momento da pandemia, o que faz zero, zero de sentido. Então, basicamente aqui dinheiro grátis, isso dito, acompanhamento bem simples da operação, que é bem óbvia, a gente passa a receita líquida do varejo crescendo 8% ano contra ano, isso com o same store sales, uma venda das mesmas lojas bem positiva de 7,2%. O GMV digital, as vendas ali no digital, subindo 12,8%. A participação no total voltando a níveis ali na faixa dos 15, 15,8%, confirmando o que eu falei sobre a dinâmica do final de ano com os números de participação sobre a receita no quarto trimestre de 23, o vídeo que está aqui na descrição desse vídeo, está justamente de que naquele momento de final de ano as pessoas têm mais disposição a ir à loja e aí você acaba tendo uma redução na participação do total que é feito por online, nada que fosse uma queda efetiva. Só outro nível de patamar. A margem bruta com crescimento de 0,4 pontos percentuais, bem positiva, aí mais alguma informação aí na tela. O EBITDA ajustado com o total, incluindo a financeira, com crescimento de 50,1%, a margem indo a 15,4% versus 11,1% no mesmo período do ano passado, o lucro líquido aí sim com crescimento de quase 200%, 198%, ano contra ano, atingindo ele 139,3 milhões de reais. Mas basicamente é um ótimo resultado, resultado financeiro da financeira sendo um dos motivos para a operação não consolidado, por ainda não estar dando o que poderia, onde a gente tem melhoria no resultado tanto versus o trimestre anterior quanto versus o mesmo período do ano passado. Na tela, o trimestre anterior é pontilhadinho, dentro do pontilhadinho laranja, com redução da carteira no trimestre, isso daí pelo conservadorismo da operação aqui, que começa aí a levemente começar a reativar o crédito na Realize, ainda de forma conservadora, muito focado em quem perdeu o crédito lá atrás e era cliente conhecido. Vão começar aí um movimento de originação light, sem querer nada que envolva muito risco. O crescimento da carteira no momento não é o foco, eu acho que é bem inteligente a dinâmica. A inadimplência continua em queda e eu vou acompanhar a continuidade para garantir justamente sustentabilidade desse pedaço da operação, como a gente vem fazendo há bastante tempo. A estrutura de capital continua com caixa líquido, hoje 1 bilhão versus 1,2, quase, no trimestre passado, o que alivia a pressão sobre a operação. A minha posição está aqui do lado. A gente tem ali basicamente 1 quarto cada uma dessas posições, então dobrado nos 2,99, um aumento de 50% nos 17,76 e um aumento de 1 terço da posição total nos 3,90. A operação de varejo muito alinhada, levemente pressionada agora na financeira, mas evoluindo. O ponto gritante aqui é basicamente o preço, que não faz absolutamente nenhum sentido, como demonstrado virtualmente dinheiro grátis aqui. Eu vou continuar aumentando forte a posição, se continuar caindo, sempre dependente de dinheiro de caixa e custo de oportunidade da alocação aqui versus outros ativos. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí. Eu já não sei mais onde é que eu estou aqui nas análises, eu acho que tem o Movimentos da Semana ainda. Valeu galera, beijão!